Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da JetLoud e hoje a gente vai responder a muitas questões que fizeram pra nós como eu posso transportar o meu jet de forma segura na carreta e como que eu devo amarrar muitos sabem que tem aquela concentração de peso pra cima ou pra baixo que faz o carro rabiar, o pessoal diz por aí então fique ligado que agora vou falar tudo pra vocês o primeiro passo que a gente deve ver quando a gente está subindo o jet imaginemos que o carro agora está na rampa e você trouxe o jet essa fita laranja com essa catraca como muitos sabem, ela serve justamente pra auxiliar a puxar um jet de um peso desse tamanho nós estamos falando aí de praticamente 300 e poucos quilos então eu puxei ela de uma forma que não ficasse tão tensionada pra vocês poderem entender como que faz o procedimento correto quando eu amarrei por aqui eu travo ele até que faça esse barulho pra que ela não volte e agora eu vou explicar pra vocês a concentração de peso no engate que vocês devem utilizar todas as carretas tem uma proteção e tem uma roldana ela parece ser uma roldana de plástico então quando vocês puxarem vocês tem que puxar ela até o limite de forma que o peso no engate fique correto o peso, então vamos supor, a gente tem um eixo que prende no engate você não pode deixar que o peso do jet esteja nivelando pra trás de forma que ele empurre pra cima isso atrapalha na estrada é isso que faz o carro rabiar você não pode ter também o peso neutro você tem que ter o peso forçando um pouco pra baixo muita dúvida, muita gente tem dúvida na questão de quanto que eu coloco de peso que tem que ficar empurrando pra baixo, pressionando pra baixo eu acho que isso é a forma segura pra que o teu veículo, teu automóvel não venha a rodar ou ser forçado a deslizar na rua não existe um padrão porque cada engate determina o teu peso quanto ele aguenta pra baixo o que eu indico de forma geral quando você consegue nivelar faça com que o jet venha um pouco mais pra frente pra que ele tenha o peso concentrado aqui no engate um pouco mais pra baixo não mais do que 15, 20, depende do engate às vezes 50 kg é muito por isso que a maioria dos fabricantes colocam essa roldana já como de forma universal pra que seja seguro então eu vou mostrar pra vocês como que faz isso cheio de jet ele encostou e agora eu preciso ver o peso como está o peso do engate eu tenho essa corrente de segurança que ela deve ser obrigatoriamente utilizada eu sempre utilizo então eu vou puxar o engate e eu vou verificar qual é o peso aqui eu puxo pra cima aqui eu ponho a mão pra baixo pra que não me dê o efeito rebote de pá pra cima veja eu estou com um jet um pouco do peso pra baixo isso seria o correto porém fixo ela pra eu ter um pouco mais de segurança eu puxo mais um pouco eu vi aqui que deu o limite o jet está na roldana então o que que eu vou fazer agora um pouco que se mexe dá pra perceber que o peso está empurrando um pouco pra baixo esse é o correto ele não deve empurrar pra cima nunca pra cima isso faz com que o carro novamente dizendo que ele rabei então pressionei pra baixo escutei o estralo ela está travada posso fazer essa verificação prendi a corrente porque se isso solta a corrente salva pra que a carreta não saia no meio da rodovia caçando qualquer coisa e depois consequentemente eu ligo a parte elétrica essa é a parte da frente tem mais uma função que vocês podem ver eu vou soltar ele aqui na catraca e soltei também a presilha da frente existem carretas como essa por exemplo a gente tem essa função da roldana aqui embaixo pra que que serve essa roldana aqui embaixo? justamente pra isso eu puxei o jet já nivelei você fixa dessa forma travei não preciso forçar tanto puxei mais uma vez você vê que ela está bem tensionada pronto o que que ela está fazendo? ela está empurrando o jet pra baixo não pra frente então o que que acontece aqui? como a tensão é pra baixo a proa do jet está pressionada pra baixo com o berço e agora eu vou explicar pra vocês como que vocês fazem da mesma forma só que lá na polpa tem muito mistério lá então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui atrás pessoal a gente tem muito mistério porque existem gestes diferentes e carretas e as formas de prender totalmente diferentes aqui a gente tem um exemplo que ou você pode usar uma cinta que ela seja o grande o bastante pra que ela vista nessa anilha de amarração passe por aqui no jet passe do outro lado e passe com que você que ele empurre pra baixo você tensiona ela nessa catraca pra que? pra que o jet não venha nem pra trás porque lá na frente já está amarrado e que ele não fique pulando na carreira então a gente está dando um exemplo aqui de uma 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 apresilha né uma forma de prender a gente tem um tebe nesse jet que ele é de plástico então deve-se tomar muito cuidado com isso porque isso se não tiver se ele quebrar afeta a navegação então a gente vai colocar uma estupinha um paninho vou até dobrar pra fazer em dois pra protegê-lo e eu deixei pré-preparado pressiono pronto aqui eu não preciso enforcar tanto qual é a função daqui que o jet não venha nem pra trás apesar que já está seguro lá ele está empurrando pra baixo mas não deixa vir pra trás e que ele também não salte isso daqui eu sigo do mesmo procedimento pra não ficar longo o vídeo pra vocês desse lado e daquele lado e eu vou apresentar outra forma que a gente poderia utilizar nesse modelo de carreta nesse modelo de carreta essa anilha poderia ser mais pra frente porque ajudaria e não pegaria nessa tela só que a gente tem uma outra possibilidade que é a próxima que eu vou mostrar aqui o que a gente tem que fazer a gente sacode o jet pode fazer esse teste pra que o jet não salte é isso que a gente tem que fazer como a gente tem muita doutrinação estrada o avantecedor trabalha mas não custa nada a gente ter essa função funcionando agora eu vou tirar essa cinta e a próxima vez vocês vão verem uma cinta passando daqui que ela vem pra cá ela passa por inteiro e a gente minimiza esse fator desse técnico pra não precisar ficar carregando esse pano de proteção tudo às vezes então nesse caso existe uma forma mais prática a gente tem um jeito mais fácil de amarrar que foi que a gente fez com uma cinta dessa e ela é tão grande pra vocês terem ideia do que sobra tem 3, 4 metros que são as cintas que amarram a lona de caminhão e a gente cortou pra mostrar pra vocês como faz de uma forma correta pra que não fique tão grande sobrando tanta cinta essa cinta o que acontece ela começa de um lado ela passa pela primeira anilha no caso da direita do jet vai da anilha da esquerda que é presa no casco do jet onde você faz a amarração normalmente pela popa quando você atraca e ela vai até o outro lado nessa carreta ela é necessária essa cinta porque você não precisa fazer a proteção por exemplo não pega nesse clean tab aí que ele é de plástico e se ele quebrar ele vai afetar é uma peça que é cara e afeta na navegação então eu vou mostrar pra vocês aqui como que faz isso daí a gente prendeu desse lado ela está esticada vocês podem ver a tensão por aqui passou nessa anilha de amarração do jet e ela veio por aqui certo? ela não está pegando nessa peça plástica e passa por aqui e a gente passa pela anilha até finalizar a gente já amarrou no caso então a tensão dela tá vendo? não precisa ser tanta tensão vou dar o último strapping ok tudo que sobrar vocês amarram de volta pra que isso não fique no chão comendo a própria cinta e desgastando então um nó simples mais um pra garantir puxei e já era dessa forma ele está preso como que eu sei se o jet está ok ou não pra eu poder viajar seguro? eu levanto eu posso fazer aquele teste puxar pra cima então eu estou vendo que o amortecedor da carreta está trabalhando e o jet está preso a função da cinta aqui é ela o jet não vir nem pra trás pressionar ele pra baixo dessa forma eu estou tranquilo pra poder viajar então vocês podem ver que não é algo complicado é algo bem simples só que tem que se atentar nas carretas o modelo do seu jet com a carreta que você tem se às vezes você precisar ficar protegendo muito atente-se ao modelo da cinta que você tem às vezes ela pode ser um modelo pequeno que você precisa comprar um modelo maior e utilizar dessa forma que a gente explicou nesse vídeo a gente está usando esse jet em específico e essa carreta em específico de novo existem vários tipos de carreta existem carreta com outros tipos de matéria-prima com centro de gravidade mudado então todos os jets devem ser adaptados para a carreta que você tem no carro o que a gente aconselha que você não faça é ter que ficar protegendo sempre o jet para não riscar afinal depois da cinta a gente está falando de ferro que pode riscar a fibra e isso numa longa viagem pode afundar bastante a fibra desse jet que já aconteceu isso comigo fora isso sempre estar de olho no seu retrovisor para que você não esqueça do seu jet se você estiver andando de noite sempre verifique as partes de iluminação porque por mais que são blindadas e entram na água elas tem um prazo de validade sim mas sempre você está olhando outra dica de carreta pessoal rolamento sempre fica de olho no rolamento da carreta isso é muito importante no rolamento que está danificado você pode ter um problema muito sério que a roda pode ser deslocada do eixo e aí piora né fica muito pior então uma vez por ano dependendo do quanto que você usa sempre de olho no rolamento da sua carreta beleza pessoal bom galera é isso a gente fica com mais um episódio por aqui infelizmente e não poderíamos de deixar agradecer nossos parceiros que estão aqui atrás a Marina Paidente que recebe sempre a gente aqui dentinho grande abraço de novo obrigado por nos receber em nossa outra vinda aqui a Balneário Camboriú e também o Robledo da Escola Náutica Ilha Mar que está sempre presente busca a gente no aeroporto empresta essa máquina de 300 cavalos para a gente fazer todos os episódios que precisa e pessoal lembrando que esta carreta e este jet a gente deu uma dica específica para que fosse de forma universal tenha sempre atenção na sua carreta e no seu jet o que a gente não quer é que você amarre de forma errada viaje de forma insegura e às vezes machuque o seu jet ou possa criar uma avaria com esse ferro que tem para que não crie um buraco ou alguma coisa que já aconteceu comigo no caso então muito obrigado deixe o seu like se vocês curtiram e seus comentários também e a gente fica por aqui e até a próxima valeu! Tchau!